Boa noite a todos. Hoje o nosso comentário vai ser sobre a lei anticorrupção, a qual foi assinada pelo Sérgio Moro e pelo presidente Bolsonaro, a qual vai ser enviado para votação, onde vai criminalizar, vai tipificar e criminalizar alguns crimes que existiam, porém não eram tratados com a devida atenção. Dentre eles, o que causa espanto e mais uma vez a gente fica chateado porque é unicamente e só existe no Brasil, é que ficou de fora o crime de Caixa 2, segundo Sérgio Moro, por um segundo momento. Mas nesse momento ele fica de fora por pedido de alguns parlamentares aonde solicitaram essa divisão. Esses parlamentares reclamaram ao ponto de dizer que o crime de corrupção é diferente do crime de Caixa 2. A gente entende que é diferente, porém não teria por que excluir, seja quem for fazer qualquer desses crimes que seja direcionado àquilo que de fato está cometendo. Se é Caixa 2, é Caixa 2 e deve ser responsabilizado e se é o crime de corrupção que seja responsabilizado pelo crime de corrupção e não essa divisão e não beneficiando aqueles que mais fazem Caixa 2, que é os políticos e os partidos políticos através de suas diretorias. Então, mais uma vez, a gente vê que é muita festa, porém sem a efetividade que o povo quer, onde se escutam parlamentares e não se escuta a população. Esse é o nosso país. Boa noite e até a semana que vem.